Salve aí, moçada querida! A gente continua hoje com esse tema precioso da literatura brasileira, que é o romantismo. Especificamente, hoje nós vamos falar da primeira geração do romantismo no Brasil, poesia. Olha só, é bom que vocês fiquem ligados que existe um contexto também que a gente precisa lembrar nessa aparição do romantismo no Brasil. Primeiro, é no romantismo, é com o romantismo, que nós estreamos a chamada Era Nacional de Literatura, essa que se desencadeia após a chamada emancipação política, a independência do Brasil. Esse momento é o momento em que a gente observa uma euforia, um fogo nacionalista que se estabelece, e isso já, por si só, tem a sintonia com a origem do romantismo europeu, como já dissemos numa aula anterior. Essa perspectiva da Era Nacional envolvendo o sentimento que vem depois da emancipação política, da chamada independência, tem alguns contrapontos interessantes. Primeiro, que a ausência de uma identidade sólida daquilo que seria o Brasil e daquilo que seria o brasileiro faz com que a gente permaneça a deriva. Porque, inicialmente, nossa importação de referências literárias foi muito ligada a Portugal. E agora, nesse cenário romântico, a gente apenas muda de rota. Existe ainda uma carência muito grande de imagem e de autoestima que vai ter que ser curada com, ainda, temperos que são nos dados como referências vindas de fora. Acontece o que nós chamamos de afrancesamento cultural. A cultura francesa, as referências francesas, passam a povoar, e muito, as nossas expressões literárias, porque passa a ser a nova pauta que esses autores contabilizam como importação necessária, inevitável, para que se consolide esse movimento, esse estilo de época em nossas letras. E, olha, como foi recorrente na cena do romantismo europeu, aqui também o mote nacionalista se apresenta. Marcado por essa euforia, por essa empolgação, num perfil nacionalista que nós chamamos de ufanista. Esse nacionalismo mostra a construção literária de um país ideal, de um país fascinante, em que se destacam nossas virtudes e, muitas vezes, se ignoram as nossas mazelas. Aliás, elas não aparecerão. O momento é de melhorar a autoestima do brasileiro, e isso é fundamental. Isso conspirará a favor de uma identidade criada. Aliás, no nosso viés, na nossa literatura, e isso tem tudo a ver com a primeira geração da poesia do romantismo no Brasil, é observando que a figura do índio, esse resgate desse ser que estava aqui antes da colonização, vai ser trabalhada para configurar com o nosso herói nacional. Esse índio, claro, moldado, para que ele apresente uma imagem positiva ante os olhos que agora nos emancipam, nos libertam. Esses olhos europeus precisavam ver em nós virtude. É por isso que esse índio se torna o cavaleiro medieval, nas suas ações e valores. Ele se torna essa figura extremamente digna, ética, que é o bom selvagem do Jean Jacques Rousseau. Todas essas informações possuem ou passam a estar presentes no perfil desse indígena, desconfigurando o índio nativo, mas apresentando o índio romântico, capaz de nos dar uma imagem positiva e fazer com que nossa estampa se tornasse, então, apreciável dentro de um contexto em que nós precisamos melhorar a visão que temos de nós mesmos. E a literatura contribuirá sobremaneira com esse tipo de viés. Eu poderia brincar, para a gente começar a visualizar isso na prática, com Canção do Exílio, esse texto tão retórico, tão repetido aos ouvidos dos brasileiros. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorgeiam, não gorgeiam como lá. Estava ele, Gonçalves Dias, autor importantíssimo, Gonçalves Dias, dessa cena do indianismo da primeira geração e que, estando em Portugal, dá testemunho poético de sua saudade da terra, destacando virtudes de fauna e flora e mostrando um comparativo entre o Brasil e Portugal, revelando um sentimento que também vai ser muito perceptível nas expressões indianistas, nacionalistas, que é a lusofobia, aquela aversão a tudo que vem de Portugal. Guarda aí, lusofobia, aversão àquilo que era proveniente do cenário português. Era hora de, pelo menos, ostentar uma independência, uma emancipação. Já disse que a gente passou a se referenciar com a França, mas isso tudo ambienta a poesia, por exemplo, de Gonçalves Dias, um talento incrível e merece ser lido. Autor de Juca Pirama, obras importantes que a gente precisa observar nessa tentativa de melhorar a nossa autoestima e estabelecer a identidade brasileira, do país, da nação, do espaço. Há um outro autor, inclusive ele antecede, talvez, pelo pioneirismo da literatura romântica, e nesse primeiro momento, chamado indianista, nacionalista, essa primeira geração, nós vamos conhecer também Gonçalves de Magalhães. Ele é autor de Suspiros Poéticos e Saudades, essa obra que, embora seja inaugural do romantismo brasileiro, ela foi publicada na França. E ela começa, essa história do Brasil, com o romantismo. É por isso que hoje nós falamos da primeira geração, destacando Gonçalves Dias, destacando Gonçalves de Magalhães, e apresentando para vocês esse trabalho literário, que foi empenhado em fazer de nós uma nação com autoestima resolvida, melhorada, engrandecida, depois de tempos de exploração. Só para a gente encerrar e temperar essa aula com um texto dessa cena indianista, eu queria lembrar a vocês de uma obra, aliás, um épico indianista, chamado Jukapirama. Jukapirama é uma expressão indígena que significa aquele que vai morrer, mas aquele que é digno de ser morto. Nós sabemos que dentro da cena colonial, a razão da antropofagia na cultura indígena foi escândalo para os europeus. e dentro desse trabalho de tentar polir a imagem indígena para ela se tornar a evidência de uma identidade positiva do Brasil, Gonçalves Dias, esse autor memorável, apresenta um índio que é digno de ser morto e vai trabalhar a antropofagia dentro de um novo viés, de uma nova perspectiva, que dignifica a figura indígena. E muito faz dele a figura capaz de ser respeitada, porque ele se entrega a um ritual antropofágico, porque entre os índios, aquele que vence a guerra tem o direito de consumir a força do inimigo, isso ilustrado num ritual canibal. Porém, isso não tem mais aquela peixa, aquele tipo de característica negativa dado pelos colonizadores. Isso agora é virtude. E essa obra merece ser conferida e queria que vocês dessem uma pesquisada bacana nesse grande poema chamado Juca Pirama. E nisso a gente encerra as considerações sobre a primeira geração. É isso aí, moçada. Foi uma rápida observada em alguns aspectos e alguns autores e mesmo na menção de algumas obras do cenário do indianismo-nacionalismo. Pesquisem, curtam aí esse trabalho para a gente poder, naquilo que a gente mencionou, aprender mais e mais desse romantismo brasileiro tão saboroso. Curta aí, faça a sua parte aí, espalhando essas informações, essas reflexões, para que uma rede maior de pessoas nos acompanhe, porque o Brasil Escola tem se esmerado para fazer o melhor por você e te tornar mais apto a entender e provar da cena literária. É como eu digo, o tempo passa, mas a gente passa um tempo.